E aí minha pirraia, eu tô viajando em você Eu vou na sua quebrada e eu quero te ver Preciso bater a real pra você entender E você é a dona do meu coração E foi tão de repente essa louca paixão Que bagulho doido, eu só pensei em você Depois que eu te beijei, não consigo te esquecer Tô viajando em você, pirraia Tô viajando em você, piveta Sei que muitas podem me querer, mas só você me interessa Tô viajando em você, pirraia Tô viajando em você, piveta Sei que muitas podem me querer, mas só você me interessa Vem comigo, vem, vem com ela Tô viajando nessa piveta aí, não vai E aí minha pirraia, eu tô viajando em você Eu vou na sua quebrada, eu quero te ver Preciso bater a real pra você entender Que você é a dona do meu coração E foi tão de repente essa louca paixão Que bagulho doido, eu só pensei em você Depois que eu te beijei, não consigo te esquecer Tô viajando em você, pirraia Tô viajando em você, piveta Sei que muitas podem me querer, mas só você me interessa Tô viajando em você, pirraia Tô viajando em você, piveta Sei que muitas podem me querer, mas só você me interessa Vem comigo, vem, vem com ela Tô viajando em você, piveta Latidão estronda, não vai